Você acha que a sua infância lá no Mato Grosso, que você passou muita dificuldade no começo, né? Quando a gente fez a adoção, você era muito magrinha, né? E eu conto a história que eu só conseguia ver os seus olhinhos, né? No versinho e tal, você com 5 meses e 3,8 kg, né? E aí a gente conta a história, que obviamente não é verdade, mas que você comia terra, comia formiga e tal, né? Mas acho que você sempre teve uma imunidade relativamente boa, né? Porque que tipo de problema de doença que você teve, com exceção de alergias que você tem, de resto, né? Eu só tenho aquele problema no útero, mas de resto não tenho nada. Eu tenho uma saúde estranhamente muito boa, sim. Eu acredito que por causa dessa minha saúde muito boa foi motivo de eu não ter morrido quando eu era criança, porque eu acho que não é todo bebê que ia aguentar, né? Porque querendo ou não, vamos supor que eu comesse, sei lá, uma vez na semana. Ia ser muito ainda, né? Porque você sabe que a situação lá não era das melhores, ainda eram três crianças. Então eu acho que a saúde boa ajudou bastante. E foi motivo de eu não ter morrido quando eu era criança. E pra quem não conhece a sua história, então, quando a gente se conheceu, que eu adotei, e a sua mãe adotou você, você tinha cinco meses. Sim. E a gente foi lá pro Mato Grosso, você tava lá no hospital, né? E foi quando a gente teve o primeiro contato lá. Você é bem magrinha, como eu falei, com uns 3,8 kg e tal. Mas você veio no Mato Grosso e você deixou a sua história biológica lá, né? Sim. E quanto isso é pra você, quanto isso pesa pra você hoje em relação às suas irmãs e tudo mais? Desde pequena, desde que eu me lembre, né? Eu já sabia sobre a minha adoção e a minha família biológica. E eu tenho muita vontade de conhecer, eu quero muito que elas todas, né? No total são três, que a gente tem com certeza. E eu quero muito que elas façam parte da minha vida. Eu queria muito ter tido a oportunidade de ter acompanhado a vida com elas, mesmo que eu daqui e elas de lá. Mas, infelizmente, não foi possível. Porque, querendo ou não, há uma região muito pobre, né? Então, difícil o contato. Mas eu quero muito ainda achar todas e ter contato o mais rápido possível. E todos esses anos aí eu tenho feito um processo investigativo, né? Reunindo informações e tal. Foi aí que nós descobrimos que você teve uma outra irmã, né? Isso. Que hoje tem quanto? Ela é de 2013. Então, ela tem uns oito, nove. Oito, sete, oito, na verdade. E você, ela tem então a mais jovem, que agora você tem a outra irmã que é mais jovem que você, né? E mais recentemente você teve uma boa notícia que aparentemente a gente achou ela, né? Uma das suas irmãs, né? Isso. Que foi adotada pela segunda vez, né? Isso. Como é que você se sentiu naquele dia que a gente, que eu contei pra você, mostrei as informações, mostrei a foto dela, tal, que inclusive parece com você, tem vários traços seus. E como é que você se sentiu? Eu fiquei bem em choque, tipo, não tava esperando. Quando você e a Fê me chamaram pra conversar, eu achei que, sei lá, a Amy tinha feito alguma coisa, tinha rasgado alguma coisa, não me passou pela cabeça que seria isso. A Amy só gato. Isso, a Amy é a minha gatinha. Não tinha me passado pela cabeça que podia ser algo relacionado à minha família biológica, até porque a gente não tava numa situação muito boa pra pensar sobre isso, né? Eu pensei que tinha acontecido alguma coisa com ele, ou com a Amy, ou a minha mãe, ou algo do tipo. Mas eu fiquei bem em choque, assim, demorou um pouco pra cair a ficha, mas parecia mentira. Até agora parece, na verdade. Mas eu espero que a gente consiga ter contato com ela, porque até agora não foi possível, né? Você tentou contato pela rede social, mas na verdade ela nem viu ainda. Não, não viu. Já faz duas semanas ela não viu ainda. Mas eu espero que a gente consiga contato, porque... Você achou uma parecida com você? Achei. Até que sim. Só a diferença, né, que eu alisei o cabelo, mas meu cabelo natural é igual ao dela. Também a gente tem a boca bastante parecida, o olho também. A cor de pele não, porque eu não tomo mais sol, mas no geral a gente é bem parecida. E você também teve uma infância difícil quando você passou um tempo no abrigo, né? E quando nós voltamos a você, você tinha três anos, né? Quanto isso pesa pra você hoje? O passado, você fala? Nada. Hoje, nada. Pra Giovana, você vê que já tem uma diferença, né? Porque eu tenho sentimentos, né? Não, mas são relações diferentes, né? Porque de uma certa forma você nunca perdeu o contato com seus irmãos. Sim. Porque quando você foi adotado, eles foram adotados juntos, né? No mesmo dia, né? Só foram pra uma família diferente e eles foram adotados aqui mesmo na cidade, né? Então, eu acho que esse fator também não ficou aquela questão do questionamento, né? Do... O que que tá faltando na minha vida? Não se encaixou alguma peça. Essas peças, elas se encaixaram. Que, como pra Giovana, as peças nunca se encaixaram. Sim. E, na verdade, agora que a gente conseguiu um pedacinho de uma peça pra... Pra dar uma encaixadinha, mais ou menos assim, ainda faltam muitas outras peças pra... É que a diferença entre eu e o Cláudio foi essa questão que você falou, né? O Cláudio, ele tem, até hoje, contato com os irmãos dele. Que, inclusive, tem contato comigo também. São pessoas muito boas. Mas a diferença é, tipo, em questão de pais, ambos não querem conhecer os pais biológicos, por motivos óbvios. Mas a questão dos irmãos, eu acho que é muito importante pra ambos. Porque, querendo ou não, mesmo o Cláudio namorando com os irmãos dele, são pessoas importantes pra ele. São a família dele também. Então, eu acho que se nós tivéssemos a história invertida, eu tivesse crescido com os meus e ele não, eu acho que esse sentimento seria diferente. Eu acho que é por isso que... Eu sou falando que ele não tem sentimentos, mas é porque ele cresceu, querendo ou não, com a infância dele, né? Que foram os irmãos. E eu não. Então, eu acho que é por isso que a gente tem essa diferença desse pedaço faltando, como você falou. É.